Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, Epidemia, Ciência e Política na História de Tucídides. Enxergar a vida de uma forma desapaixonada não é incomum. Relatar esse olhar numa prosa ousada e profunda também não. Mas forjar uma linguagem que seja a própria expressão formal dessa austeridade e totalmente indissociável dela é um feito raro. Foi essa proeza que o ateniense Tucídides alcançou na segunda metade do século V a.C. ao escrever a sua História da Guerra do Peloponneso, uma narrativa que acompanha, ano a ano, o longo confronto entre atenienses e espartanos. Um embate que, para ele, parecia o maior e mais notável de todos até então. Superior à Guerra de Troia e às Guerras Médicas. Homero narrou em versos parte da Guerra de Troia na sua Ilíada. Heródoto, um pouco antes de Tucídides, narrou em prosa os acontecimentos mais relevantes das Guerras Médicas. Mas nenhum deles almejou ser objetivo, preciso e exato como Tucídides. E nenhum deles foi levado a criar um estilo tão próprio, que era a réplica perfeita dessa exatidão. Homero e Heródoto são os sedutores envolventes, mobilizando um vasto arsenal de elementos para montar as suas histórias. Com seus embelezamentos, são, entre aspas, ficcionais. Tucídides, por outro lado, é científico, também entre aspas. Como observador direto da guerra, ele procura o dado concreto, a verdade, ou, se não for possível, o mais provável, que tem credibilidade. Por isso, seu texto é frio e monótono. Homero e Heródoto, claro, também têm seus estilos indefectíveis. Mas Tucídides tem o estilo indefectível, porque, como eu disse, é perfeitamente ajustado ao seu enfoque. Em certo sentido, Tucídides tem muito a ver com o clássico brasileiro Sertões, de Euclides da Cunha. Aí, a guerra de Canudos, observada pelo olhar positivista, encontra uma prosa que se pretende tão exata e aplicada quanto esse olhar que está empenhado em veicular. Esse é o dado indissociável dessa grande obra, a história da guerra do Peloponneso, cuja leitura, por isso mesmo, é tão difícil. Como a de Euclides é. As pereza e rugosidade seriam imagens boas para descrever as escolhas que Tucídides faz, seja no vocabulário, seja na articulação das frases. No plano lexical, ele não só emprega muitas abstrações, como parece cunhar novos termos, explorando uma vertente mais filosófica da língua grega. Na sintaxe, abandona a retórica equilibrada e pomposamente bem disposta em favor de andamentos longos e tortuosos, às vezes imprevisíveis. O resultado é uma mistura entre compactação de ideias e obscuridade de expressão, já notada pelos críticos antigos, que se debatiam com essa dicção intratável. Mas as dificuldades valem o esforço de serem vencidas justamente por causa da inteligência penetrante do historiador, que não se espraia na digressão e no pitoresco. O mítico, como era de se esperar, não encontra espaço nesse texto. E por mítico podemos entender não só a referência aos deuses e heróis da mitologia, mas a aplicação desse modelo às figuras históricas, algo que Heródoto faz tão bem. Podemos incluir em mítico ainda oráculos e profecias. Tucídides não pode deixar de mencioná-los por serem dados relevantes da realidade grega, mas os trata com indiferença. A história da Guerra do Peloponésio é uma obra extensa, dividida em oito livros. Das várias passagens onde a gente vê bem essa interdependência entre forma e conteúdo, talvez nenhuma seja tão impactante quanto a da descrição da peste que se abateu sobre Atenas em 430 a.C. Cerca de um ano depois do começo da guerra entre atenienses e espartanos. Essa descrição, feita numa linguagem gelada e seca, se desenrola por algumas páginas na parte central do livro 2. Vem imediatamente depois de Tucídides recriar o longo discurso que o líder da Atenas democrática, Péricles, fez por ocasião do sepultamento dos mortos no primeiro ano da guerra. Esse discurso é conhecido como oração fúnebre, mas não é para baixo, como o título pode sugerir. Péricles aproveitou o momento para reforçar o sentimento patriótico dos cidadãos e a ideologia imperialista de Atenas. Dona do mar Egeu havia algum tempo, ela agora sofria ameaça de Esparta, descontente com tanto poder nas mãos de uma cidade só. Mas Atenas logo iria sofrer uma outra ameaça que não estava nos planos de Péricles, uma guerra dentro da guerra. Essa ligação entre a liderança política destacada e a inclusão da peste é importante. Na verdade, a justaposição entre esses dois elementos não é uma novidade, o que mostra que o mítico pode não estar tão ausente assim em Tucídides, pelo menos num nível mais profundo. A Ilíada de Homero começa com uma peste deflagrada pelo deus Apolo por causa do comportamento inadequado de Agamemnon, o chefe do exército. E a tragédia Édipo e Edisófocles também se abre com uma peste. Ela seria uma espécie de reflexo da mancha que Édipo, líder, representava para Tebas depois de, sem saber, ter matado o pai e casado com a mãe. Nos dois casos, um vidente é chamado para ajudar a solucionar o problema sanitário. E nos dois casos, esse problema sanitário tem tudo a ver com a figura de quem está no comando, de um líder que é também um problema. Mas mesmo falando de liderança política e peste, esse tipo de enfoque não é o de Tucídides. Na sua história, ele aborda a epidemia de um jeito laico, entrelaçando três aspectos, o médico sanitário, o social e o político. A abordagem podia ser até mais sentimental, porque ele diz que também contraiu a doença. Mas esse dado parece só reforçar a precisão do relato, a busca pela descrição objetiva. Tucídides fala a partir da observação de si mesmo. Sua visão é tão empenhandamente técnica que ele chega a dizer que a descrição pormenorizada que traz os sintomas da doença será útil àqueles que quiserem estudá-la, para o caso de vir a ocorrer de novo no futuro. De forma geral, essa utilidade do relato histórico é um mote na sua obra. Do ponto de vista médico sanitário, Tucídides afirma o seguinte. Primeiro que a doença veio da África, se espalhou pelo Oriente Médio e finalmente chegou à Ática, de repente, começando pelo porto, o Pireu, antes de alcançar a cidade. Mas não se tinha registro de uma ação tão devastadora. Quem já tinha uma doença pré-existente passava a ter a nova, mas os saudáveis também a contraíam porque ela atingiu os mais fortes e os mais fracos indiferentemente. Os sintomas começavam com febre alta, inflamação nos olhos, dor de garganta, sangramento na boca e mau hálito. Depois vinham a rouquidão e a tosse violenta, seguidas de vômito e convulsão. Na pele podiam se formar pequenas bolhas e feridas. Os doentes sentiam uma queimação que não nos permitia vestir qualquer tipo de roupa. Preferiam andar nus e mergulhar nas fontes de água que encontravam pela frente. A sede era insaciável. Não conseguiam ficar parados nem dormir. O corpo mantinha uma resistência até surpreendente, com a morte vindo a acontecer de sete a nove dias depois. Os que superavam essa fase acabavam morrendo mais tarde em consequência da desidratação por causa da diarreia. Tucídides ressalva que esses sintomas podiam também variar dependendo do paciente. Quem sobrevivia podia ter como sequelas a perda de dedos e órgãos genitais que precisavam ser amputados, a perda da visão e até mesmo da memória quando se tornavam incapazes de reconhecer a si mesmos e as pessoas à sua volta. A doença, porém, não atacava mesmo a pessoa uma segunda vez, pelo menos de modo fatal. Para o historiador, o sinal de que era totalmente anormal estava no fato de que as aves de rapina não se aproximavam dos cadáveres e sepultos. Já uns animais domésticos, como os cães, morriam se tentavam se alimentar dos corpos. Tucídides relata que os médicos não sabiam como ajudar os pacientes e faleciam um grande número pelo contato com eles. Como não havia cura, as pessoas morriam não sendo tratadas ou sendo muito tratadas. O que beneficiava um paciente podia prejudicar outro. Quem se afastava por medo morria isolado e quem queria ajudar morria por causa da caridade. O historiador conta que o mais terrível em toda a aflição era o desespero de quem se descobria doente e se entregava sem esperanças à morte. Já os sobreviventes eram parabenizados e passavam a calentar a ilusão de que no futuro não morreriam por nenhuma outra doença. É importante esclarecer que Tucídides não faz distinção entre gêneros, classes ou faixas etárias na sua análise da ação da doença. Também não sabe dizer o número de cidades atingidas além de Atenas. Os espartanos, ao perceberem o surto, teriam evitado a transmissão e assim a epidemia não se alastrou pelo Peloponneso. Há muito da linguagem médica nessa descrição, embora ela não coincida com a nossa. Estimulados pelo cientificismo geral em Tucídides, mais explícito aqui, os estudiosos modernos tentaram descobrir que doença teria sido essa, já que na obra do historiador grego ela não tem nome. Muitas foram candidatas a se encaixar na sintomatologia sem consenso. Mais recentemente, por causa dos surtos na África, a infecção causada pelo vírus ebola foi aventada com vários pontos de contato. Tucídides não traz o total de mortos em Atenas. Em uma outra passagem, diz apenas que 4.700 combatentes perderam a vida, além de um número incalculável de habitantes. O que nos leva mais perto de um índice concreto é seu relato de que a peste foi levada pelos atenienses até a Trácia, no norte, um outro fronte da guerra, e que lá, em 40 dias, dos 4.000 homens, 1.050 morreram, dando uma letalidade de 25%. A estimativa moderna é de 50 a 80 mil mortos no total. Tucídides também não explora abertamente as causas. Diz que os meses anteriores ao primeiro surto foram especialmente isentos de doenças. A suspeita recai sobre a aglomeração na cidade, fruto da estratégia de Péricles de abandonarem os campos e se protegerem dentro da fortificação ateniense. Depois desse trecho impressionante e mais extenso, Tucídides relata como a doença subverteu o comportamento social em Atenas, num contexto já agravado pelo acúmulo de pessoas na cidade, com várias morando de modo improvisado e insalubre em pleno verão. Mortos e moribundos ficavam praticamente uns em cima dos outros e doentes vagavam pelas ruas em busca de água, desesperados de sede. Os templos se tornaram depósitos com os corpos dos que tinham ido buscar ajuda espiritual. Aos poucos, uma total indiferença começou a se estabelecer em relação às leis sagradas. Os sepultamentos, tão escrupulosamente observados ao fim do primeiro ano de combate, agora se davam de modo caótico quando aconteciam com os familiares usando piras alheias para a cremação dos seus. De modo mais grave ainda, a peste foi um ponto de virada rumo à anarquia geral. Com a vida subitamente transtornada, os que continuavam vivos se encorajavam a fazer às claras o que antes faziam às escondidas. Todos queriam aproveitar desesperadamente o que tinham, buscando uma satisfação imediata cientes de que tudo era efêmero. Esforço e planejamento foram abandonados. Ninguém se preocupava em ser reverente aos deuses ou às leis, porque viam a morte atingir a todos indiferentemente, piedosos e infratores. Nesse cenário, a epidemia já era o pior pagamento possível pelos crimes cometidos. No plano da ação política, Tucídio desensaia uma discussão sobre a responsabilidade pela doença e sobre a possibilidade de ter sido prevista. O historiador menciona que alguns começaram a espalhar que a epidemia foi antecipada por um antigo oráculo que dizia virá a guerra dórica e com ela a peste. Só que Tucídio desresalva que o termo que aparecia no oráculo era provavelmente limos, a palavra grega para fome e não loimos, o termo para peste. Bem ao seu estilo descrente e de combate ao obscurantismo, ele comenta que a maioria preferia, claro, ignorar esse detalhe, mas que se no futuro acontecesse uma guerra contra os espartanos, acompanhada pela fome, essas mesmas pessoas não teriam o menor problema em dizer que o mesmo oráculo anunciava a fome e não a peste. Quanto à responsabilidade, ele menciona de passagem uma fake news segundo a qual os espartanos é que teriam envenenado as cisternas áticas, algo esperado dentro do espírito de polarizações e ódios da guerra. De qualquer forma, como Pericles era o líder, a população se voltou inevitavelmente contra ele em busca de culpados. Essa tática de se aglomerar na cidade já tinha deixado os pobres do campo ainda mais pobres e feito os ricos abrir em mão de suas propriedades rurais. A peste transformou essa estratégia impopular em caos social. Porém, como historiador admira a figura de Pericles não se aprofunda nesse ponto. Prefere mostrar o líder mantendo heroicamente o mesmo tom da oração fúnebre. Pericles reage à peste argumentando, entre outras coisas, que a doença foi algo inesperado e com um impacto sem precedentes, que entende a reação popular porque algo assim assusta e escraviza o espírito, mas que é preciso firmeza e coragem. Suas palavras, porém, não impediram que fosse destituído, ainda que a volatilidade da massa o fizesse voltar depois ao comando. Só que Pericles acaba morrendo dois anos e meio depois, provavelmente por causa dos efeitos da própria peste. Ele devia ter pouco mais de 60 anos. A epidemia não desapareceu de vez ao longo de quase quatro anos. O primeiro surto durou dois, houve pouco mais de um ano de respiro e em seguida uma nova onda por mais um ano. Nada, diz Tucídides, nada abalou mais o vigor de Atenas do que essa doença. Com a cidade de joelhos e o seu carismático líder morto, a epidemia expôs também a fragilidade daquele grandioso discurso de exaltação à pátria. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima. Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.